Um momento que muitos pais fazem questão de registrar e que simboliza proteção e esperança na luta contra o coronavírus. Em Araruama, na região dos lagos, é a vez das crianças com 10 anos receberem a vacina contra a covid-19. E a Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização do público infantil. Se você ainda não trouxe seu filho ou sua filha para a realização da vacina, é importante você trazer, até diante do cenário que a gente tem hoje, dessa nova variante. Então, é importante a realização da vacinação nas crianças. A vacina é segura, é confiável. Então, nós precisamos que a população faça essa adesão, os pais tenham confiança e tragam as crianças para poder realizar a vacina. A Araruama tem dois pontos de aplicação da vacina pediátrica. O ginásio Darcy Ribeiro e a subprefeitura de São Vicente de Paula. A imunização acontece das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Para tomar a dose, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou de um representante legal. É preciso levar um documento do menor de idade e comprovante de residência. O município também segue fazendo a repescagem para quem ainda não tomou nenhuma dose e aplicando a dose de reforço na população.